Olá, companheiras e companheiros de educação infantil, lutadores e lutadoras. Hoje mais uma batalha contra o Sampa Preve. São 15 para meia-noite e o governo não conseguiu ter os 37 votos. Com uma obstrução longa, uma batalha longa. E o governo, na votação que ele teve mais votos aqui, teve 36 votos. E ficou para amanhã, então a batalha continua amanhã. É muito importante vocês continuarem pressionando os vereadores e as vereadoras, mostrando a injustiça desse projeto que a gente demonstrou aqui no plenário. Em vez de discutir a taxação das terceirizações, cobrar impostos dos mais ricos na cidade de São Paulo, se quer confiscar o salário do servidor, principalmente daquele servidor que ganha menos. Isso é um absurdo e a gente vai continuar na luta. Amanhã temos mais uma batalha aqui. Então hoje, 15 para meia-noite, o governo não conseguiu votar o Sampa Preve 2 em primeira votação. Donato, ainda bem que a oposição, principalmente você, a bancada do PT, do PSOL, foram para cima. Mas se eles tivessem encontrado um vereador que faltou, que não está no Brasil, teria sido votado. Importante lembrar que fez falta, a galeria está lotada e nós termos desmobilizado como foi feito, achando que só votaria dia 20, não é? Ah, sim. Eles esperaram a rua esvaziar para acelerar a votação aqui. A rua constrange, a mobilização dos funcionários constrange muitos vereadores. E é muito importante que a gente consiga continuar imobilizado, porque amanhã eles vão tentar de novo, quinta-feira, durante a tarde. Então quem puder estar aqui presente nas galerias, é muito importante para continuar pressionando os vereadores e a gente impedir essa votação desse projeto criminoso. Vereador, é importante dizer que todo o processo de Congresso de Comissão, todo o procedimento já está ok. Agora é só chamar a votação, é isso? É, eles adiantaram muito o processo. Não conseguiram votar, mas todo o processo de debate, de obstrução, está praticamente concluído. Agora amanhã é só a votação e a gente esperar que eles não tenham os 37 votos. Para isso é muito importante a pressão dos funcionários sobre todos os vereadores e vereadoras da base. Valeu, Donato. Bom, agora acho que já é bom dia, boa noite, sei lá. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Tamo junto.